Mina perigosa ela sabe instigar De salto agulha pra diferenciar E o vestidinho orgulha a tentação Vai descendo e bate a polpa no chão Esse é o novo hit do verão Que eu fiz pra todas elas embolar Sai correndo e deixa o short no chão Pra curtir a areia e uma e uma Vem que eu vou botar devagarinho Vem que eu vou botar bem gostosinho Desse jeito você geme e faz sim Vem de quatro que eu te boto tudinho Vem que eu vou botar devagarinho Vem que eu vou botar bem gostosinho Desse jeito você geme e faz sim Vem de quatro que eu te boto tudinho Mina perigosa ela sabe instigar De salto agulha pra diferenciar E o vestidinho orgulha a tentação Vai descendo e bate a polpa no chão Esse é o novo hit do verão Que eu fiz pra todas elas embolar Sai correndo e deixa o short no chão Pra curtir a areia e uma e uma Vem que eu vou botar devagarinho Vem que eu vou botar bem gostosinho Desse jeito você geme e faz sim Vem de quatro que eu te boto tudinho Vem que eu vou botar devagarinho Vem que eu vou botar bem gostosinho Desse jeito você geme e faz sim Vem de quatro que eu te boto tudinho Vem que eu vou botar bem gostosinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri